Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu volto a presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Um lugar secreto Aos Teus pés me enredo Pois a Tua glória Quero ver Eu amo a Tua presença Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me enredo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me enredo Amém Porto Grote Vinha No lugar pity Veio Desculpto Meu Annual Feito An fish Tua巣 An젠ta Pront über Pront Salda Se As